Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Bom, hoje eu estou aqui no mercado Amiganzão E hoje viemos passar o que? A noite no mercado, sim Só que eu não vou dormir aqui sozinha, né? Eu chamei a Manuzinha Star Oi! E a Milena Lira Oi gente! Bom, com certeza vocês já conhecem o canal dela Manuzinha Star e Milena Lira Que vai estar aqui nesse zinho lindo maravilhoso E também a Karen Oi gente! Karen aqui, né? Bom gente, a Karen não tem canal Porque ela é muito envergonhada, mas é minha amiga do colégio Ela é um unicornio Coitada dela, gente, essa noite Bom, então se você é novo no canal Se inscreva Porque a gente está quase chegando a um milhão de inscritos Então divulga aí para os amigos Para a gente chegar a bater essa meta rápido, né? É E deixa o like aí embaixo, tá bom? E é isso, vamos se divertir Uhul! Uhul! Gente, já que eu falei que nós vamos dormir Sim, vamos dormir Porque comigo é para dormir mesmo Então estamos aqui com almofada, travesseiro, colchão, ó Toma aqui nosso kit Bom, gente, agora nós vamos entrar no depósito A gente vai entrar no depósito Sim, gente, a gente vai entrar aqui Aqui? Ah, eu vou Tchau Eu não, vai você Eu vou no meio Eu sou menor Ai, gente, eu sou mais nova Quem está com medo? Tem lá em cima Karen, vamos lá em cima Espera aí, Milena, vamos para cá Como assim? Gente, uma coisa de cada vez Gente, uma coisa de cada vez Vamos conter os suquinhos Tem uma carne ali, gente É carne seca Karen vai na frente, é a mais velha É, eu estou no meio Você é a maquinai Então você vai no meio Alguém quer ir no banheiro? Não Porque tem papel aqui Vamos no banheiro rapidão, gente Calma aí, ó Rapidinho Não vou nem o mais Senão eu vou assustar Mas você vai levar hoje Hoje eu que te assusto Bom, agora estamos aqui na cozinha do mercado E vamos fazer o que? Um lanchinho Olha que chique que deixaram pra gente E aí, Manu, está gostando? Eu estou com medo de ir lá em cima Por quê? O que tem lá em cima? Porque elas foram lá e falaram Que eu tinha uma privada em cima da janela Uma privada? Em cima da janela Ah, depois eu vou ver isso Eu vou com você Porque eu não vi Eu tenho medo de soguinha Odin Está gostosa da pizza, Carol? Eu não comi Eu, Karen, eu canto Peraí Gente, a Karen está ali servindo a coca Ela está... Não, ela está servindo a maquinai do grupo Ah, o que do grupo? Maquinai O que é maquinai? Mãe, é a pessoa mais nova de um grupo de K-pop Só que não somos um grupo de K-pop Cadê a gente? Aí Agora, gente, um sorvetinho E a gente vai comer sorvete com um garfo Super normal, mas tudo bem É sorvete de brigadeiro, né? É Nossa, obrigada pelo saco, hein? Tem uma mulher ali, eu estou com medo, sério Não, ela parece despejada Parece, né? Parada assim, gente Olha isso Sabe o que ela está pensando? Que a gente invadiu o mercado Vai ligar para a polícia Pior é só ligar para a polícia E aí, Carolina, se ela ligar para a polícia Só vai lá Será que ela achou que a gente... Ela vai ligar para a polícia Gente, ela já está falando no telefone Gente, está juntando as pessoas ali olhando para cá E eles estão, tipo, muito bolados Que a gente está aqui dentro E a gente está com medo, né? Imagina, eles ligam para a polícia Eu acho que eles vão ligar Para a polícia Será? Não é melhor ir a gente? Vai lá ver, está juntando mais gente Escreve uma placa e fala assim Nós invadimos o mercado Deixa isso, vou para o coqueiro, gente Ai, liga para a polícia A polícia vem aqui Vem aqui e a gente explica Vai ali para o segurão Seguração, não está ali? É A gente está autorizado a ficar Gente, estou realizando o meu sonho, cara Olha aqui Qual que é o seu sonho? Ficar aqui, ó O meu também foi Ai, eu quero realizar Boa tarde, senhora O que você gostaria? Oi Ai, a Milena Açúcar Açúcar Tá bom Vamos ver Carolina, você registrou Eu registrei também o meu Dois açúcares Dois? Só tem um Querida, que roube é esse aqui? Que roube é esse? Vamos brincar de mercado? Vamos Eu vou ser a mocha de caixa Karen, quanto can... Mãe, isso vai fazer contra É para a minha família Ai, o lencinho umedecido Para beber reborn, ó Talco também Isso é importante Esse deck é muito bom Eu uso esse Eu vou levar, ó É preciso de legumes Onde é legumes? Vamos lá Boa tarde Boa tarde Não é muito grande Para cobrar esse caminho Não te interessa Passa logo Chegou A caixa enrolada Meu Deus Cala a boca Gente, meu Deus Já tem tempo de ver Meu amor, aqui Olha aqui Eu acho que a de cebola É mais gostosa Não Te interessa Passa Olha aqui O de... Você comprar caixa A gente não está mais barata A gente não está mais barata É problema no caixa Tem um monte aí, minha filha Olha, tu não tem idade para comer Estão me irritando Vamos fazer caixa? Eu vou devolver com essa menina aqui Caraca, vai fazer azeitona? Caraca, vai fazer azeitona? Amo azeitona Pode passar Ela não sabe passar no carro Beijão big boy É minha amiga bem de todos Conhece ela O nome dela é Pantene Não, moça Que demora Pronto, ali Só pegar, tá? Obrigada Deu 500 reais Tchau Não tem ninguém Graças a Deus Bom, gente A gente estava lá na frente A gente escutou os barulhos E a gente foi correndo para cá E a gente acha que está chamando muita atenção Porque, tipo, todas as luzes estão abertas Então, a gente está... Acesas Abertas Que todas as luzes estão abertas Eu nervoso Que todas as luzes estão acesas E o que aconteceu? Temos que desligar Só que a Milena não quer deixar a mãe dela ir E a Manu não quer deixar a Tia Sheila ir E a minha mãe não vai sozinha E quem vai apagar a luz, então? O fantasma Ou o espirito de corpo E agora a gente... Karen corajosa A Karen é a única que vai lá pelo mercado e não tem medo Agora, a gente está aqui no depósito, né? Escondidinhas Que tal a gente fazer zero em um para ver as mães que vai? Entre a gente Eu também vou Preciso pegar uma coluna Olha a Milena, não Ai, gente, não Mãe, para É sério, para, mãe É brincadeira Para Vem, Manu A gente vai lá desligar as luzes Porque eu acho que é isso Está chamando muita atenção Aí as pessoas passam na rua E fazem barulho, né? É verdade Para assustar a gente A Carol ficou... Já que esse mundo está muito perigoso A gente não sabe o que está acontecendo Ai Ai Ai, mas olha lá para fora Ai, graças a Deus Agora onde que é, Ara? Ai, graças a Deus Vai Vai Pronto Pronto, gente Desligamos as luzes Acho que assim vai ficar melhor Vai parar de chamar um pouco a atenção Ai, gente Vamos olhar lá fora Eu acho que agora A luz reflete De lá para cá E eles não veem a gente Como a gente não via eles E já está clareando E essa luz ali de fora já clareia E o segurança continua lá sentada Bom, gente A gente trouxe nossos hoverboards E agora a gente vai andar E é muito legal Estamos todas empacotadas aqui Porque está tipo muito frio Porque eu acho que cada noite Um, dois, três E quem tocar aqui na minha mão? Eu não pego velocidade Eu fiz bote Ai, mas não Eu não gosto de pegar velocidade Ai, Manu Quase quebrou a minha mão Agora eu vou devagar Tá, Manu e Milena agora Um, dois Aqui na minha mão, hein Um, dois, três E já Ai, meu Deus Estou com medo dela Meu Deus Milena ganhou Ai, meu Deus E a Manu foi de cara No pubá Não, mas a Manu Valeu sim Porque, gente Vocês perceberam A Teli falou assim Um, dois, três Não tinha falado já A Manu já estava assim O Carol Manu, Milena Oi Puxou minha lava E no corredor Se vira Caraca Caroli Manu morreu A Manu quebrou ali Foi o overbord Ai, eu estou caindo Estou caindo Misericórdia Já foi, gente? Vai, Milena Já pode Desculpa Mas eu ganhei Mas eu ganhei, ó Eu não gosto de pegar Pelo site Ai, Manu Quase quebrou a minha mão Agora eu vou devagar Tá, Manu e Milena Agora Um, dois Aqui na minha mão, hein Um, dois Três E Já Ai, meu Deus Estou com medo Delas Não quero Milena ganhou Ai, meu Deus E a Manu Foi de cara No fubá Não, mas a Manu Valeu sim Porque, gente Vocês perceberam A Teli falou assim Um, dois, três Não tinha falado já A Manu Ela já estava assim O Carol Manu, Milena Oi Puxou minha lava E no corredor Se vira Caraca Caroli Manu morreu O Manu quebrou ali, ó Foi o overbord Ai, eu tô caindo Tô caindo, Misericórdia Já foi, gente? Vai, Mí Já pode Desculpa Misericórdia I need your love I need your time When everything's wrong You make it right I feel so fine I got a life I need to be fine I need your time I need your love I need your time Serinho Tá isso Serinho Tá isso Ímpar Doce É a Karen que conta Vai, Karen A única tem overbord Já achou uma? Ih, Milena Eu me esqueci muito fácil Eu sabia que eu não tava conseguindo agachar Foi muito fácil Oi, Manu Oi Ela já me desceu Quase que eu caio Tá bom? E agora a gente vai ficar aqui E a Karen Ela tá lá Mexendo no celular E é isso Gente, agora os meus estão arrumando aqui As camas Pra gente dormir Pra gente dormir, né? Eu vou dormir Porque eu tô com fogo Gente, a Elie tá morta A Karol também Ela tá no banheiro agora Bom, gente As luzes do mercado Já estão todas apagadas Porque agora a gente vai dormir Na nossa cama Ali na nossa cama Mostra ali, mãe Olha a nossa cama Olha onde a gente vai dormir Não 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 Já está muito frio aqui Vocês não têm ideia Sim, o mercado dela, gente Olha aqui Na nossa cama Já tá tudo aqui Eu vou dormir assim Você não vai botar o pijama? Eu não Ali a colcha Pra você descobrir Não tem Mãe, eu não tenho coragem De tirar a roupa Pra botar o pijama Nesse frio Tá muito frio, né? Karen, você tá aqui morrendo De sono Ela tava dormindo na cadeira Coitada E aí, você tá aqui Tá com a dor E sabe qual é a novidade? O que é bom? Vou falar pra vocês É só chocar o braço Que tem todinho Tem capo Tudo ali pra beber Tá pegadinho Mostrando aqui, ó 4h31 Gente E a Carol está indo dormir E o 4h30 A gente vai sair Não, 6h que abre Mas 5h a gente vai embora, não? 6h chega Pra gente poder ir pra casa Gente, é muito estranho Tô dormir no mercado Olha, tá tudo escuro E a gente fica escutando barulho O tempo todo Né, Carol? Toda hora faz um estalo Um... Ó Quem tem coragem de ir lá no escuro? Eu precisava ir lá pra pegar minha mochila Liga a luz, Shelly Eu também quero Eu vou contigo Onde é que é a moda? A química Deixa o lado Vai querer ir, Manu? Eu vou Então vambora lá Sou corajosa Vem, Carol Gente, eu tô aqui com uma lanterna E a gente vai lá no mercado Ai, eu tô com medo Gente Gente É muito ruim Andar assim no escuro Olha a minha mochila Olha a minha mochila Parece que a gente tava na casa Sem te conhecido Ai, eu tô com medo Olha, gente Olha a minha mochila Manu, ela tá ali, ó Vai, Manu Vai, vai Ai, gente Eu tô com medo Manu Ai, a mochila Pega a mão Vem comigo Vem comigo Ai, gente Ai, gente Calei muito Ai, que nervoso Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Eu olhei pra cá Gente, eu tô aqui Pra dar boa noite Pra vocês Eu tava filmando O tempo inteiro E eu nem apareci No vídeo Mas hoje a gente Tá aqui nessa Super, hiper, mega Aventura Dormindo no mercado E com a gente É assim É pra dormir É pra dormir mesmo, né Olha a nossa cama A gente não brinca Em serviço Trouxemos tudo pra cá Bom, gente Já estamos aqui Deitadinhas E são sabe que horas? 10 pra 5 Ah, vamos Tá Mas não são 10 pra 5 10 pra 5 E agora a gente vai dar Uma dormidinha aqui E depois a gente Vai voltar pra casa Porque a gente vai dormir em casa A gente vai passar a tarde toda Dormindo, né Quem aí vai passar a tarde toda Dormindo? Eu Bom, gente Já acordamos E já tá de manhã Então nós vamos embora Vamos mostrar ali O papai já chegou Pra buscar a gente Olha eu pra Carol Nada a ver Porque se você já tá assim Eu 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 já te pedi Hã? Ela tá elétrica Tadinho 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 Tchau, Carol Tchau Eu Eu Quando assim De manhã Eu fico Depois que eu acordo Aí depois anima Entendeu? Por isso que de manhã Todo mundo vai ficar assim E eu vou ficar lá Entendeu? Na Bom, gente Eu quero agradecer Ao mercado Amiga Luzão Que Óbvio que a gente não invadiu o mercado Né, gente A dona Deu autorização pra gente Deixou tudo ok ali E tal Então a gente não invadiu o mercado E não façam isso, tá bom? Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres Beijos pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau